É uma coisa que a gente tem que olhar pra frente. Estamos aqui pra fazer uma visita. Vocês estão aqui nos acompanhando. Podem nos acompanhar, não tem problema nenhum. Depois vamos fazer a conversa com ela. É assim que a gente pode construir. Se houve algum mal entendido, se houve um mal entendido no início, acho que a gente tem que andar pra frente. Vamos fazer parte do circo, não. Não vamos fazer parte do circo, mas como é que você tiver? Que circo, pô? Ah, eu não falo circo. Ora, porra, não faça isso, minha filha. Nessa também as palavras, tu. Nessa as palavras, porra. Ah, é. Nessa as palavras. Tá bom, tá bom. Nessa as palavras. O senhor é político. Nessa as palavras. A senhora também é. O senhor é político. Eu sou político. A senhora é o que, então? Ela era infusionar aqui. Ela não é política. Olha a política de protetor. Eu sou político. Nessa as palavras. Não chame de circo, porra. Isso não é um circo, porra. É? Isso não é um circo. Vai pra trás do telefone. Isso não é um circo, porra. Ah, não. Não é um circo. Nós temos responsabilidade. A gente chega aqui questionando as coisas. Isso não é um circo. Isso. Isso não é um circo. Maravilha. Ótimo. Ouça isso, porra. Educado, né? Com vocês, eu não participo mais da... Com a senhora. A gente não vai participar, não. Pode se retirar, não. A visita não será, para a senhora. A senhora pode se retirar. Claro. A senhora não faz parte da minha visita aqui. Claro, claro. Vai chamar de circo. É? Circo porra nenhuma. Porra. Vamos jogar por isso. Isto não é circo. Vamos. É. Que porra é essa, circo? Corporativismo, nome do meu. Isto não é circo. Corporativismo. Corporativismo. Corporativismo.